Música Mestre do COD aqui galera E hoje está dando para vocês Mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio Da série Random Class Generator E hoje nós vamos fazer aqui do Black Ops 1 gurizada Então eu sempre gravo essa parte para vocês Que tem interesse Vocês veem como é que se faz É só escrever Random Class aqui Como eu vou fazer do Black Ops 1 Eu tenho que só mudar aqui para Black Ops 1 Você entra aqui no primeiro link Like a fucking boss Aí você vai aqui Você tem que selecionar o seu level Qual level que você está aqui para Fazer a classe de acordo com o que você Tem liberado Como eu já estou nos 50 eu coloco nos 50 E dou um clique aqui E gerou a nossa classe A classe gurizada Classe de equipares com Extended Mags A CogSight Olha só tem uma secundária aqui Ghost Isso aqui que eu não me lembro para que serve O hacker Olha os streaks tem aqui O EV, Napalm e Grandship Gurizada Então era essa nossa classe de hoje Eu vou dar um corte no vídeo aqui Quando tiver na tela lá do Playstation 3 Eu volto Beleza gurizada Aguardem aí Aí gurizada Voltamos aqui para a tela do console Nossa classe já está montadinha aqui Eu nunca joguei com essa SMG Cara, eu costumo jogar com essa Com aquela outra lá Deixa eu ver se tem classe dela aqui Bom, não tem Mas é o TSMG que todo mundo usa A K74U Acho que é Os streaks também estão selecionados certos Que é o EV, Napalm e Grandship Então eu vou dar um corte no vídeo Quando eu começar a partida eu volto Beleza Esperem aí galera Já volto Voltamos gurizada Mapalhaut Cara, vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui Team Death Mat Vamos ver se essa arma é boa Como é que ela é essa arma Eu já vi que ela está de Akog E os Akog nesse jogo são uma merda Cara, só atrapalha Mas vamos lá, né Vamos ver se vai estar no início Espero que esteja, meu parceiro Como eu falei Agora são Deixa eu ver que horas que são Agora já é duas horas Então Olha a conexão está no talo, cara Meu Deus Não acredito que a conexão está no talo, meu parceiro Que loucura Vamos tentar matar Mas olha essa arma, cara Que loucura, cara Vamos ver se a gente consegue matar alguém aqui, velho Tem até C4 ali Que eu não tinha percebido Vamos ver se cola Vai que cola, né Vai que cola Vamos subir aqui na sabedoria do pai bola Olha o cara aqui Vai matar Mata não Mais um pouquinho Ele me mata Vem dar uma assistência Matei Saco Tem mais um cara aqui, velho Cadê ele, velho Mataram Vamos para o outro lado Vamos para o outro lado Essa arma, ela tem poucas balas Olha só Eu já estou quase sem bala, velho Que loucura Se liga aí nos kills Peguei nesses caras, velho Recarrega Opa Tem um cara lá Sai fora Vamos para o outro lado 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 Que eu fiquei sem munição, meu parceiro Dá para matar um com essas munição que eu tenho Vamos ver se eu pego alguma arma do chão Cara, eu nunca utilizei C4 nesse Black Ops 1 também Então não sei se é boa Vem, mata, 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 mata Matei Boa, boa Vamos lá Vamos matar esse cara que está aqui, velho Não corre não, cara Não corre não, velho Para de correr Mata, 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 mata Vou pegar o Napalm Recarrega Recarrega não Pega a arma do chão Porque eu já estou sem Vai, vamos lá Vamos lá Que arma que essa aqui Acho que é a AK-47 é essa Vou tentar soltar o meu Napalm aqui É a primeira vez na televisão Eu estou usando o Napalm Eu nunca usei esse estrito Tanto que quando eu montei minha classe Eu tive que comprar ele Porque eu nunca usei, velho O cara aqui Matei Calma Recarrega Vamos na calma Vamos lá para o outro lado Nosso time está perdendo Se eu pegar o Gunship A gente ganha essa partida Então vamos na calma Vamos na calma Virandinho BR aqui Eu acho que os caras pegaram o Blackbird Espero que não Vai matar aquele cara, velho Ah, roubaram minha kill Cara, roubar minha kill não Viado O cara aqui Matei Boa Tá perto Tá perto Vamos lá Tá perto Nosso streak Ai, mete a carosca Mete a carosca Não deu Ai Ai, mete a carosca Matei Falta pouco, velho Falta pouco Sai daqui Sai daqui Toda calma possível Os caras pegaram o Blackbird Aí me fodeu Acho que eu estou de Ghost Eu acho que nessa classe tinha Ghost Se eu não me engano Ai, caralho Não sei pra onde que eu vou Eu não conheço os mapas direito do BO1 Vai, falta pouco, velho Tem um cara aqui, velho Mata Mata Ah, agora falta um kill Não é possível, velho Olha quantos que eu já matei Vai, 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 vai Vamos lá Falta um kill, cara Eu tenho quase certeza que falta um Mata Boa, peguei Vamos virada Vamos lá, cara Agora é a virada, gurizada Vamos soltar Solta aqui 11 barra zero, cara Vamos lá, velho Esse streak aqui Eu também não costumo usar muito Eu uso mais aquele outro helicóptero Vamos lá Se eu vou saber usar isso aqui, cara Esse aqui você tem que controlar ele, ó Não pode controlar igual É o outro Que eu não sei nem o nome Eu usei muito pouco o BO1 E tem cara me atirando, velho Vai, vai, destrói Destrói Mas dá pra tocar umas bazucas também Será que por que é isso Só o cara nasceu lá Vai matar, matar, matar Cara, eu acho mais fácil Usar aquele outro Que tu não controla, velho Esse cara tá me matando Já, velho O cara pegou um Blackbird O que é que eu fudei Eu make a game play, cara Ah, olha Matou varado Filha da mãe, cara Bom, 16 barra 1 Vamos lá, vamos lá Tem um cara aqui Matei, boa Cara, essa arma é horrível, gurizada Puta que o palha Eu acho que das random classes Que eu fiz Essa aqui é pior, velho Meu Deus Do céu, cara Esse Lucas tá arregaçando Com o dos caras Meus parceiros E agora com o Blackbird no ar O meu também, né Daqui a pouco vem dogs aí Vamos lá Ah, já veio dogs Matei Vamos lá Vamos tentar matar os dogzinhos marotos aqui Não tem nada pra cá Acho que o Blackbird já foi pro saco Então Já ajuda Matei Matei o gringo Ó o cachorro Fui ali aqui Matei mais um cachorro Tem outro vindo aqui Mata não Mata não Ai meu Deus Tem cara lá me matando Eu morri Ai caralho, velho Ó o cara aqui Nossa senhora Aquele Lucas parece que ele não morre, velho Caralho, cara chato, velho Porque não deixou matar o parceiro antes, cara Então gurizada, a gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa o like Favoriza para ajudar a ligação do vídeo do canal Me deixa um comentário Espero desse vídeo Que o meu time fudeu minha gameplay Peguei o Grandship E ainda Perdemos Olha só Esse cara tá de Blackbird Morreu ali Burro pra porra Hein, caralho Mas vamos lá Aquele Lucas tá por ali Se eu tivesse matado ele naquela hora Ele não tinha pego o Blackbird, cara Ele pegou o Blackbird Fudeu minha gameplay Nossa que eu matei esse cara lindo, velho Lindo, cara Vai, vamos tocar aquele negócio Eu não faço a mínima ideia do que que seja isso Vamos tocar mais um Vamos tocar mais outro O que que é isso? Bom, não sei o que que é isso Vai, vamos matar aquele cara ali, velho Nossa, morri pro Piru de Piru de Elite Ah, ele é tipo um Blackbird, cara É tipo a granada sensorial do Do Black Ops 2, cara Eu não conhecia, velho Não conhecia Ai Matei mais um Chupa aí, meu pau Quer dizer, meu Meu kill Não pode falar palavrão aqui Porque eu sou muito show da fé E nossa senhora Chupa meu headshot aí, cara Chupa Eu ia falar minha pingolinha antes, galera Então peço desculpas pelo palavrão Mas vamos lá, velho Olha o cara aqui Ah, velho Ia matar aquele cara ali, velho 22 barra 6 O cara ficou 41 barra 9 Nossa, os caras do meu time 1, 15 2, 11 3, 15 5, 18 6, 11 Foi o massacre que a gente levou aqui, gurizada Então espero que vocês tenham gostado Deixa o like Após deixar o like Aparece as formas de compartilhamento Compartilha no Facebook E você não vai perder nenhum minuto da sua vida E vai ajudar muito, muito, muito o canal Beleza, gurizada? Então era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui